Copa dos Campeões, carinhosamente chamado pela imprensa regional de Recopa do Sudoeste Primeiro jogo, 2x1 para o oponente, Marmeleiro, lá na casa do Marmeleiro Agora domingo, receber Marmeleiro aqui, expectativa de público e também de reverter esse placar Estamos esperando um grande público no Albano Fernandes Eu acho que o primeiro jogo lá, a nossa equipe não produziu aquilo que pode produzir Aquilo que vai produzir esse ano com certeza, sabemos disso Eu acho que a nossa equipe pecou muito na posse de bola, não reteve a bola Tivemos alguns momentos de sobriedade que conseguimos dominar o adversário, mas foi muito pouco Eu acho que a equipe de qualidade que nem a nossa, ela não rendeu aquilo que é o esperado Mas não é um resultado difícil, não é um resultado, eu não considero um resultado anormal Nós teremos perdido 2x1 lá Sabemos que é possível reverter, sim, porque não existe o saldo qualificado, é o saldo simples Temos que fazer a diferença de 2 gols, se fizer a diferença de 1 gol, só o jogo vai para os pênaltis Então esperamos sim um grande público no Albano Fernandes, no domingo, a partir das 17 horas Para que esse segundo jogo, a decisão dessa Recopa Sud-Oeste, Copa dos Campeões, assim é chamada E para que possamos dar condições para que o nosso atleta possa reverter esse resultado Eu acredito muito nisso, acredito num grande público no Albano Fernandes Que a nossa equipe está preparada para isso, se preparamos durante a semana E eu tenho certeza que se as coisas concorrem, os atletas fizerem a parte deles Com certeza nós vamos reverter esse resultado e vamos ser campeão